A Primavera Chegou pra quem não a creditou Maldito olhar para o céu Contudo a beleza de ser Poetas coroam as forças Enfrentam o seu prazer A roupa de um dia Enfrenta eu e você Pesa nas cenas lisas Descem nas alamedas Te valorando o povo Pago o que está sobre a mesa Padre farol do tempo A esperança santa Vão nascer das flores Cantam nossas crianças A Primavera A Primavera chegou Pra quem não a creditou Maldito olhar para o céu Contudo a beleza de ser Poetas coroam as forças Enfrentam o seu prazer A roupa de um dia Enfrentam o seu prazer Eu e você Pesam nas pedras brisas Cobrem as alamedas Sentiram no olhar do povo O prato que está sobre a mesa Mas de fora o tempo A esperança santa Vão nascer das flores Cantam nossas crianças Cantam nossas crianças Cantam nossas crianças Cantam nossas crianças Cantam nossas Cantam nossas Cantam nossas Cantam nossa